O adolescente de 14 anos foi alvejado a tiros na Rua da Liberdade, no bairro Volta Redonda, nas proximidades da Travessa Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Beco do Berilo, por volta das 17 horas dessa terça-feira. As informações da polícia e de populares dão conta de que um indivíduo chegou numa moto e disparou contra a vítima, que saiu correndo sentido Avenida Volta Redonda, onde foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. O autor dos disparos ainda teria sacado de uma outra arma, mas a ação não foi executada. Os familiares acompanharam o rapaz durante o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento de Caxias. O jovem deu entrada aqui à Unidade de Pronto Atendimento de Caxias por volta das 17 horas e 30 minutos. Os tiros atingiram o tórax e um dos braços. Ninguém quis gravar a entrevista, mas fomos informados que o estado dele é estável. Até agora não se sabem as causas da tentativa de homicídio.